Tá bom, vou gravar aqui um pagode de Moacir dos Santos, do Dorivaldo Santos, Tchão Carreiro, Pedra 90. Pedra 90. É a última da tomba, né? Isso. Um dia desses passados por aí correu boato, dois joleiros mal criados me fizeram um desacato, meu colega de confiança veio me explicar o fato. Ouvi de cabeça baixa toda ofensa e maltrato, tudo que vem lá de baixo cá de cima é que eu rebato. Virei um leão ferido, vou deixar de ser pacato, minha resposta é pesada e vai no momento exato. Eu não quero nem saber quem pisou no pé do pato. Sou mineiro e não sou queijo pra andar na boca de rato, quem não tem medo de onça não pode fugir do gato. Meu nome é Pedra 90, respondo pelos meus atos. Não estou lá nas alturas, nem por baixo do sapato. Por cima de mim só Deus, depois havia um ajato. Minha fama vem do caro, não posso vender barato. Eu não vou dar asa cobra, nem moleza pra gaiato. E o leiro mal criado é desse jeito que eu trato. Igualzinho um burro chucro, eu mesmo amarei de exato. Por o bicho no palanque é meu primeiro contato. Eu corto ele na espora e no vão da orelha eu bato. Eu quebro o queixo de burro, só machuco, mas não mato. Conheço esses dois sujeitos apenas pelo retrato. São dois caras desbotados, não são preto e nem mulato. Cor de burro quando foge e se enfia pelo mato. No meio do carrapicho, banquete de carrapato. Quem sempre comeu no conjo, não pode comer no prato. Rapaz!